Carnaval No encantado glória Lá pra madureira O meu partido é samba e futebol Então vê se para De falar besteira Dizer que tanto fez e tanto faz O meu canto é forte A minha fé guerreira E meu tambor bate pros orixás É que eu acordo cedo na segunda-feira E fim de semana é carnaval No encantado glória Lá pra madureira O meu partido é samba e futebol Então vê se para De falar besteira Dizer que tanto fez e tanto faz O meu canto é forte A minha fé guerreira E meu tambor bate pros orixás A minha fé guerreira É... A minha fé guerras